Às vezes, parece que nos esforçamos em vão, porque parece que o mundo está em outra onda, não é? Porque parece que a última coisa que pensamos na vida é o amor, como se ele fosse um tipo de sentimentalismo besta, que não vale de nada. Parece que buscamos a fama, o êxito, ganhar dinheiro, ter uma vida boa, e não damos importância aos sentimentos. E diante desta percepção de tudo isso, muitas pessoas pensam que não vale a pena mudar, como se o amor tivesse esfriado no mundo, não é? E, aparentemente, podem haver épocas que sejam assim. Mas não deixemos que a percepção do desamor no mundo nos contagie, porque qualquer esforço que fizermos para melhorar nosso interior, levaremos conosco. Mesmo que os demais não compartilhem disso, ninguém tira de você a capacidade que desenvolveu de amar. Mesmo que ninguém a reconheça, se não neste mundo, no outro, sim, serás reconhecido. E, para finalizar esta palestra, gostaria de lembrá-los que é possível baixar os meus livros na internet gratuitamente em lasleisespirituales.blogspot.com E, da minha parte, agradeço a sua atenção. Se quiserem perguntar ou comentar alguma coisa, este é o momento. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.